Oi gente, eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te mostrar como fazer a instalação de dois tipos de placa 3D pra renovar a sua parede. A placa de gesso e de PVC. Então, se você não sabe qual escolher, vem comigo que eu te ajudo. Vamos começar com a placa 3D em gesso. Eu fiz ela do zero, utilizando uma forma. Pra fabricação das placas, eu utilizei 3 medidas de gesso para 2 medidas de água, tá? Precisa ficar bem líquido. Faça aos pouquinhos pra você não perder material porque o gesso seca muito rápido. Coloque a forma em uma superfície plana e nivelada pra as placas ficarem certinhas. Se quiser, passe vaselina antes pra sair com mais facilidade. Espere pelo menos meia hora pra você desenformar a placa do molde, tá? Mas a secagem completa fica em torno de 24 horas. Com as placas prontas, faça a marcação de onde você vai colocar a primeira fileira. Você pode fazer essa marcação com a ajuda de um nível pra ficar bem certinho. Aqui, eu vou colocar uma régua no meio da parede pra que as placas não desçam. Pra ficar no nível certinho, você pode utilizar uma mangueira de nível ou um nível a lazy. Mas, se a sua parede estiver retinha, é só você medir de um lado até o outro e fazer a marcação com o lápis mesmo. Em seguida, aplique na parte de trás da placa o gesso cola, que é específico para fixação desse tipo de material. Faça a aplicação com uma espátula apenas nas bordas e no meio. Não é necessário passar em toda a placa. Em seguida, posicione as placas na parede, seguindo a linha de marcação e pressione uma por uma. Caso seja necessário fazer recortes, utilize um serrote próprio pra gesso. Para o acabamento do rejunte entre as placas, você pode utilizar gesso, rejunte específico pra esse material ou massa corrida. Se você utilizar massa corrida, precisa passar duas demãos porque ela acaba sendo absorvida pela placa. Pra fazer a instalação da placa 3D de PVC, é muito simples. Como ela é bem leve e não é quebradiça, você pode fazer a instalação com uma fita dupla face. Corte a fita dupla face em pequenas tiras e cole nas bordas das placas. Espere alguns minutinhos a fixação da fita e retire a película de proteção. Em seguida, posicione elas na parede e pressione no local onde você colocou as fitas. Você vai fazer isso uma por uma até terminar toda a parede. Caso precise fazer recortes, você pode recortar as placas com uma tesoura mesmo. E tá prontinha a sua parede. Super rápido, né? E aí, pessoal? O que acharam desse passo a passo? Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!